Há uma década foi criada a Lei 10.639, que prevê o estudo da cultura afro-brasileira e africana em sala de aula. Em comemoração ao aniversário de 10 anos da lei, o Núcleo de Estudos das Relações Étnio-Raciais, o NEAB, realizou uma palestra aqui na Unicinos, em São Leopoldo, na noite de ontem. No encontro, o grupo aproveitou a oportunidade para fazer o lançamento da programação da Semana da Consciência Negra, que acontece em novembro. Desde 2003, os militantes sociais do movimento negro lutam para aplicar efetivamente a Lei 10.639, que prevê o estudo da cultura afro-brasileira e africana nas escolas e universidades. Para estudante da Unicinos Mirani, a aprendizagem do tema é fundamental para combater a discriminação nas relações pessoais. Eu penso que seja muito importante a gente estar discutindo e conhecendo isso, porque muitas vezes nós somos os formadores de opinião quando a gente sai aqui da universidade, enquanto a gente está dentro da universidade. Enquanto formadores de opinião, a gente também precisa conhecer para saber do que a gente está falando. Na Unicinos, o Núcleo de Estudos das Relações Étnico-Raciais, o NEAB, organiza grupos de estudos e debates da cultura afro-brasileira, além de atividades de inclusão social. Na noite de ontem, o Núcleo realizou uma palestra para avaliar como está a aplicação da lei na atualidade. Todos sabem que a universidade tem esse papel principal na formação dos futuros pensadores dessa sociedade. Então, a formação de alunos, hoje na Unicinos nós temos parceria com a formação docente, humanismo social cristão, direito, nós temos na pedagogia, nas ciências sociais. Então, a universidade tem esse papel na formação do aluno para o futuro. O evento contou com a participação da doutora em História, Lúcia Pereira. Lúcia é professora das redes estadual e municipal de ensino e atua em diversos movimentos da cultura afro. A palestrante acredita que, apesar da lei ser aplicada em muitas escolas, mais ações precisam ser inseridas no aprendizado dos alunos. E o debate sobre o tema na universidade contribui para mudar essa realidade. A universidade tem um papel fundamental na transformação da sociedade. Então, é o centro do pensamento de uma sociedade, não é? Quer dizer, ela tem a sua importância. E, a partir do momento que, nas diferentes disciplinas, nos diferentes cursos, se incluir essa história, se olhar com outros olhos para as outras culturas que são as formadoras do país, certamente isso vai mudar. Muda o olhar, muda a pesquisa, muda o entendimento. Porque muitas vezes as pessoas dizem que não gostam porque não conhecem, porque foram ensinadas a vida inteira a achar que as outras culturas formadoras da sociedade brasileira são culturas menores. No mesmo dia do evento, foi realizada uma audiência pública a pedido do Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Rio Grande do Sul, para cobrar do governo estadual a aplicação da lei. Ela tem um avanço no sentido de a gente abrir e retomar um diálogo junto à Assembleia Legislativa, porque o movimento social tem visto que o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, não tem efetivamente implementado a lei como manda na LDB. E, por essa falta de implementação e pela falta de uma política de formação continuada dos educadores no Rio Grande do Sul, o Fórum Permanente novamente solicitou essa audiência, junto à Assembleia Legislativa, para que os deputados tomem conhecimento que o governo do Estado, através da Secretaria, não tem feito a implementação efetivamente e a gente necessita que isso seja feito. Para mais informações sobre o trabalho do NEAB, acesse unicinos.br barra projetos, underlines sociais, barra NEAB. Em comemoração aos 10 anos do curso de Gestão para Inovação e Liderança da Unicinos, o Gil, ex-alunos lançaram na noite de ontem, no campus de Porto Alegre da Universidade, o grupo Gil Alumni. O objetivo é reunir estudantes que se formaram no mesmo curso. Integração, troca de conhecimento e reencontros. Foi assim o lançamento do Gil Alumni, o grupo de ex-alunos do curso de Gestão para Inovação e Liderança da Unicinos. A ideia de reunir os formandos surgiu em outubro do ano passado. Depois de conseguir o apoio da universidade, a próxima missão de Camila foi reunir representantes de cada turma. Então, eu pensei assim, poxa, mas como é que eu não consegui trazer pessoas de várias turmas, se eu sou de uma turma só e devo conhecer duas ou três, hoje já são mais de dez, né? E aí o que aconteceu foi isso, eu pedi para uma pessoa de cada turma se voluntariar para começar a participar de reuniões. Não é só uma iniciativa isolada que eu comecei, tem que ter alguém puxando, mas eu espero que se eu ande sozinha daqui para frente. No evento de confraternização, ex-alunos, alunos, professores e comunidade participaram de uma palestra sobre economia criativa com Tomás de Lara. Os participantes puderam debater o tema e trocar ideias com o palestrante. Além de promover a integração, o encontro também serviu para inspirar a vida profissional de universitários que hoje cursam o Gil. Acho que o grande ganho também, num momento como esse, é onde a gente consegue colocar todas as turmas do mesmo curso, é que os alunos se enxergarem, os alunos que hoje estão no curso, se enxergarem no mercado de trabalho, e a partir dessas trocas, poder construir também uma carreira melhor para cada um deles. Bacana, e lembrando que esse material, né, Rodrigo, foi produzido pelos próprios estudantes, ex-alunos do Gil, que mandaram para a gente poder passar aqui na TV Unisinos. Valeu pela parceria. Personagens, acontecimentos que representaram etapas significativas para o desenvolvimento de Roma e para a história italiana e europeia. Tudo isso vai poder ser conferido em uma palestra feita pelo professor Enzo Cosentino, diretor do Centro de Língua e Cultura Italiana, Torre de Babel. O evento, promovido pela coordenação do curso de Relações Internacionais a Unisinos e pelo Unilinguas, acontece na próxima segunda-feira em Porto Alegre. E para conversarmos mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Antônio de Rogiero, professor de italiano aqui do Unilinguas, também com a gente, Bettina Albevepo, que é aluna do Unilinguas e já fez intercâmbio para Roma. Olá, sejam bem-vindos. Oi, boa tarde. Tudo bem? Professor, é interessante a gente começar querendo saber um pouquinho mais sobre esse palestrante, né? Por que foi feito convite para ele? Claro. Enzo Cosentino é o diretor, como vocês já falaram, da escola Torre de Babel. A Torre de Babel é uma escola bem concetuada, uma escola particular em Roma, bem concetuada e reconhecida pelo Ministério da Educação Italiana. É uma escola de italiano para estrangeiros. E aqui temos a Bettina, que já frequentou esta escola aqui. Ele é formado na Universidade Iulma, que é um instituto universitário da língua moderna, línguas modernas lá em Milão, na Itália. Então, ele é um profundo conhecedor de diversos idiomas, diversos idiomas. Mas, sobretudo, ele foi professor de inglês por muito tempo nas escolas públicas italianas. Mas, nos últimos anos, ele foi fundador dessa escola Torre de Babel e continuou trabalhando, sobretudo, com estrangeiros que moram na Itália. Então, é professor de italiano para estrangeiro. E é autor também de importantes livros de texto, de italiano para estrangeiros. E, nos últimos anos, sobretudo, ele se diverte. Ele é um profundo conhecedor da cultura, da história da própria cidade, de Roma em particular. Ele faz palestra no mundo. Ele faz muitas palestras de divulgação dos aspectos culturais do nosso país, do meu país, no mundo. Ele já visitou muitos países, agora está no Brasil e vai fazer esta palestra, que eu acho bem interessante. Depois vamos conversar também sobre os assuntos específicos da palestra. E, Bettina, fizesse então um intercâmbio para Roma, por que a escolha desse destino e quanto tempo ficasse por lá? Bom, eu fiquei quatro semanas na Itália, mas fazendo o curso eu fiquei três. Daí, depois, fui fazendo um tour pelo país. O destino, então, por incentivo dos meus professores e da minha família, eu escolhi Roma por haver a cidadania italiana e por acreditar que é um país como é o berço da civilização, que eu pudesse estar mais de frente com muita cultura. Eu já havia feito outro intercâmbio, outros intercâmbios, na verdade, mas tudo aqui na América. Então, eu escolhi a Europa para ampliar os meus horizontes. E, professora, esse interesse pela língua italiana, por fazer o intercâmbio na Itália também, é uma crescente? Isso também vai ser abordado durante a palestra, esse interesse das pessoas em conhecer um pouquinho mais essa cultura? Claro, claro, claro. Sobretudo uma cidade como Roma, como Roma. Vocês imaginam, é uma cidade que hoje em dia é multiétnica, que dá hospitalidade a pessoas que vêm de todo mundo, sendo também a capital do cristianismo, mas também uma capital europeia importante, uma cidade que tem uma história secular enorme, uma história incrível. Todo mundo quer visitar Roma, todo mundo quer ficar em Roma para aprender o idioma. Até porque Roma representa bem aquela que é a cultura italiana, sendo a capital, mas porque tem característica de cidade italiana. Uma cidade enorme, uma metrópole que tem todas as características da cultura italiana em geral. O que você trouxe de experiências e aprendizados de Roma? Ah, eu acho que em todo intercâmbio, tu traz muitas experiências. De Roma, além de poder aperfeiçoar muito o idioma, eu pude estar em contato com a cultura. E uma coisa que a gente não tem aqui é esse contato tão direto com arte, que eu acho que é uma das experiências muito importantes que tu deve vivenciar quando vai para a Europa. Bom, lembrando então que a palestra acontece na próxima segunda-feira, dia 29, ao meio-dia, na Unicinos Porto Alegre. Isso mesmo. Quem quiser participar, como é que pode fazer então, professor? Então, eu quero dizer que a palestra, posso dizer que é uma dupla palestra, porque vai ser na Unicinos em Porto Alegre, a 12 horas no campus Unicinos de Porto Alegre, organizado sobretudo para o curso de Relações Internacionais. E depois, no mesmo dia, às 19h30, aqui em São Leopoldo, no Unilinguas. No Unilinguas. Para ter certeza de ter a vaga, seria melhor enviar um e-mail, eu aconselho a enviar um e-mail para a Unilinguas. Então, unilinguas.unicinos.br. Tá certo. Então, professor, muito obrigada pelas informações, obrigado pela presença. Até a próxima, bom evento para o senhor. Muito obrigado. Valeu. E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui. Nós voltamos amanhã, meio-dia e 30. Até lá. Tchau. E a edição de hoje do Conexão TV Unicinos fica por aqui.